Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô com calor Eu tô... Ai, eu tô... Vocês acham que esses youtubers Que aparecem aí no YouTube Aí no YouTube? Não, aqui no YouTube, né? É bonito, é cheiroso, mas vocês não sabem O calor que passa a luz aiada aqui, ó Rego de youtuber fica pingando Fumar do céu, porque é muito calor que a gente passa Com essa luz aiada. Vocês acham que eu tô com a pele lustrosa Assim por quê? Ai, gente do céu Que calor! Mas hoje, minha amiga Dona de casa, vim aqui fazer um vídeo Que vai salvar a sua vida A vida, não sei, vai salvar seu nariz pelo menos Que é uma máscara nariz de porco Eu juro por Deus, tava lá escrito Com esse nome, agora o que você pode esperar De uma máscara que o nome já vem com nariz de porco? Uma gripe suína, né? Essa máscara, fubá, promete que Em três passos, o seu nariz Vai ficar livre de cravinho Mas vai virar nariz Da xuxa, querido, não vai ter um pontinho Preto. E eu vim aqui testar Lógico, né? Peguei lá na wish Você calma que a descrição, o código de compra Tá tudo aqui embaixo Aliás, eu tenho que agradecer a vocês, gente Porque, ó, vocês estão fazendo a festa na wish, né? Maria gastadeira que vocês são E daí a wish fica feliz E tá mandando mais produto Eu achei que eu não ia durar dois, três meses com a wish Tamo nós aqui firme e forte, fubá do céu Vamos passar esse negócio no nariz Então, gente, tá calor demais aqui mesmo Se eu pudesse ir no Silvio Santos Na Porta da Esperança Eu ia pedir um ar-condicionado E quem lembra da Porta da Esperança Tá no Grupo de Risco, viu? Gente, antes de nós continuar aqui, então Se inscreva nesse canal, pelo amor de Deus Meu sovaco tá pingando Se inscreva, fubá Não seja coração peludo Não tá fácil essa vida, tem hora, não Quem já tá inscrito, aperta o joinha Porque daí o YouTube manda esse vídeo pra mais gente Porque deve ter gente com nariz de porco por aí E aperta o sininho também pro YouTube E avisar vocês que tem vídeo aqui no canal Se não avisar, você vem Gente que do céu Alguém me abande, pelo amor de Deus Bom, primeiro de tudo, fubá Nós temos que limpar a pele Vocês sabem que eu gosto de limpar sempre com soro fisiológico Quem não sabe, caça o vídeo aí no canal Do soro fisiológico Que eu falo Nossa senhora Esse algodão do mais barato É só ferpa que voa Você limpa a pele Mas já pega uma rinita E não há tudo a compra Sai espirrando que nem cadela Pro meio do vídeo Deixa eu ir limpando aqui Pra ir contando pra vocês Esse produto, fubá do céu Que nós vamos testar hoje Ele promete arrancar tudo os cravinhos E fechar os poros Né, que não adianta arrancar o cravinho hoje Deixar o poro reganhar A maior que você acorda Tá o dobro de impureza lá dentro Tá que tá um cravinho gordo Dando até tchau pra você assim Dando as mãos pro tatu do nariz Fazendo assim Ele diz que elimina o desperdício de produto também, fubá Porque diz que ele arranca o cravo profundamente Lá da entranha da sua pele Eu quero ver até o rabinho dos meus cravos Não aceito se ficar cravo pela metade Mas diz que esse produto arranca tudo, fubá Do céu As dermatologistas vão chorar sangue Porque você não vai aparecer mais lá Apesar que pobre não vai dermatologista, né? Outro dia eu tava vendo uma live daqui em Rosa Cuca E ela conversando com a mulher Conversando com a mulher Dando dicas de beleza E a mulher falou assim Fale com a sua dermatologista Eu pensei no meu âmago No meu íntimo Gente, pobre não tem dermatologista Dermatologista de pobre é youtuber Eu, no caso, sou dermatologista por seis Eu tô testando o produto aqui Se funcionar, cês faz Se cair o couro da minha cara Cês desliga o vídeo E toca a vida pra frente, né? Deixa eu com a cara seca aqui pra trás E ele promete, depois de tudo Deixar a pele fresca e suave Porque tem receita da internet Que a gente testa A hora que a gente vê Fica com a cara queimando Mesmo que eu levou um tapa da inimiga Outro dia eu fiz um produto aqui De arrancar cravinho Cês podem olhar no fubá do céu Mas foi um perereco Mas arranquei o cravinho da minha pele inteira Veio o cravinho, veio a pele e veio a alma A hora que eu arranquei Meu Deus do céu, grudou, mas funcionou Ai fubá, já tá limpinha a minha pele Quando eu fumo conversando Eu já fui contando pro céu Ai eu, gente do céu Falo que cês me distraem a minha vida Essa máscara de passar no nariz Diz que eu limpando a cara inteira Diz que É bom que já tá feito o banho de hoje, né? Vamos testar então, fubá O passo um O passo um tá escrito, na verdade Não sei o que tá escrito Se tiver alguma chinesa, uma japonesa Que leia essas letras aqui Pelo amor de Deus, me socorre Mas pelo que eu tô entendendo Pelo desenho Pra nós abrir aqui Ai meu Deus, não abre Abriu Ai, tem um negócio aqui dentro Espera aí Um sachezinho, olha lá Nossa, mas um só Meu Deus Ai, tem um líquido aqui dentro também Deixa eu chuchar bem no líquido aqui dentro Ó, tem que sair pingando assim E esse daqui, fubá Nós vamos abrir e pôr no nosso nariz Será que é esse? Assim? Ai, que cheiro gostoso Nossa, mas já senti a refrescância já no meu nariz Dura a gente que tem a ponta do nariz assim Daí tem que Vai quase dentro do buraco da lição dessas coisas Deixa eu ver se é que tá do certo lado E eu tô lendo mais ou menos uma tradução aqui na internet Tá aqui embaixo do bastidores A produção que deixou pra mim Deixou e sumiu Ó a produção lazareada que eu tenho Não me ajuda É isso, produção? Cadê? Deve ser Bom, nós vamos deixar esse negócio no nariz Por... 15 a 20 minutos Vocês sabem que eu vou deixar 20, né? 20 e 30 se for possível Vou deixar aqui no nariz reagindo então, fubá Acho que tem que secar Não sei o que tem que acontecer Depois que passasse tempo de 20 minutos eu volto, fubá Espere aí Pronto Na verdade era 10 minutos Vocês acreditam? Agora que eu li mais com atenção o negócio aqui Mas já passou 20 minutos Vai fazer o que, né? Deixa eu tirar o negócio agora, fubá Meu Deus do céu Vamos ver se eu já tô com o nariz de porco Não tô Na verdade meu nariz não é de porco, né? O meu nariz é nariz de bezerro, querido Ó Deixa eu te dar uma boiada mais aqui Porque agora eu vou colocar o passo 2 Ó o que esse passo 2 vai fazer Vamos rasgar aqui também, fubá O que que tem aqui dentro? Ah, e é o outro negocinho A película Ó, essa parece película de celular, ó Se eu estiver participando de uma briga E tiver com medo de quebrar o nariz Já põe a película Que já protege Ai, meu Deus Não consigo tirar Não é que fica uma palação aqui Não tira o negócio, né? Tá falando que é pra fazer isso com o nariz moiado Deixa eu moiar aqui Moiar com o próprio líquido do negócio aqui, né? Que é pra garantir melhor Esse aqui já é mais durinho, fubá Ó, tô tirando aqui, ó Gente, não parece um bigode? Eu tô puro mexicano, não tô? De onde é logo conosco que eu sei de hora Ai, meu Deus Que lado que põe agora? Vai secar meu nariz? Não vai dar tempo, meu Deus A cabeirinha pra baixo Então Nossa, mas é grudento esse negócio aqui Sim Será que tá certo? Ah, agora já grudou? Como vai arrancar? Nossa, mais gruda que nem o satanás Não, não pode falar essa besteira, né? Mas gruda que nem casal de cachorro Em época de namoro na rua Não adianta jogar água Será que tá certo, fubá do céu? Ai, agora não pode tirar Sobrou uma beirinha ainda Meu nariz parece que é torto Parece que é torto? Não, é torto, né? Agora é pra deixar esse negócio no nariz Durante 10 minutos 10 ou 15 Deixa eu ver aqui De 10 a 15 minutos Até que o nariz seque Ou até que caia o nariz igual do Michael Jackson, né? Você vai ficar Só está aí cantando aqui, dando gritinho Ai, mas vocês falam muito besteira demais Meu Deus do céu Não dá pra ter vídeo com vocês desse jeito? Ô raça Ó, vou fazer assim Vamos esperar os 10 minutos aqui E eu... Ai, que coceira o nariz Deve ser algum tatu que tá assim, né? Quando tem gente rica perto Gente mais granfina Eu não falo que é tatu Falo, ai meu Deus Uma espinha no meu nariz Vai ver o baita do tatuzão desse tamanho Parece uma bola de basquete dando tchau, né? Vamos esperar esse negócio secar aqui, então Diz que é 10 a 15 minutos Já vem, fubá Espera aí de novo Bom, já se passaram o tempo, fubá Agora tem que arrancar esse negócio aqui Nossa senhora Tá grudadíssimo Parece que agora que é pra arrancar o cravo Nossa, se não arrancar o cravo É arrancar o pelo do nariz, né? Porque a minha alma tá vindo junto Tá arrancando até a minha dignidade aqui Nossa, ai Arde um pouquinho, viu? Traz esse espertinho aqui Pra vocês ver se tem cravinho Olha Gente, olha lá Que cravaiada Eu juro que esse nariz não é meu É da produção Meu Deus Gente do céu Olha aqui a marca da tatuagem Escravinho tá tudo aqui Agora tem o terceiro passo Olha, fica um pedaço de picha aqui ainda Agora é o 3, fubá Que a gente tem que passar Deixa eu abrir aqui pra ver o que que é Como que é Ai, é outra coisinha desse, ó Pra grudar no nariz Nossa, aquele embento Olha, fubá do céu Parece que a barra arrancar de dentro do nariz Do um beldo Credo Ai, que cheiro gostoso Tem cheiro de tráide Daquele azul Ai, que delícia Cuidado se tiver uma criança Meio cabrita Mascadeira Na sua casa Ela não quiser mastigar Seu nariz agora, viu Bom Vamos deixar aqui também, fubá Olha, tá escorrendo aqui Deixa eu ver o sabor que tem Ai, credo Deixa eu limpar aqui O sabor daquele flurdo dentista Bom, agora tem que esperar 10 minutos de novo, fubá Ô, que tanto espera, né Daqui a pouco nasce uma criança Vamos esperar 10 minutos aqui E eu já volto Espere aí, fubá do céu Ai, que gostoso, fubá do céu Dá a impressão que eu passei Vi que vaporubi aqui Tá bem refrescante Agora a hora que eu tirar Meu nariz tem que tá perfeito, né Tem que tá melhor que o nariz De jeito que faz plástico Mais mexido que o nariz da Angela Bismarck Que ela tem 37 cirurgias Só desse lado esquerdo do nariz Deixa eu puxar aqui pra ler e ver Agora o que que tá escrito aqui Nossa, saiu preto o negócio Deixa eu aproveitar pra limpar aqui esse pretume Nem tá falando que é de limpar, mas Pobre se vira, né fubá Agora tá dizendo que é pra dar umas batidinhas Assim, ó Até secar Ainda bem que tá calor, né Que se tivesse frio Ia tá até manhã batendo Assim, ó Depois de 24 horas Meu braço já tava com tendinita Em carne viva E tanto bater Não secava logo Gente, não é que saiu Os cravos mesmo? Olha, eu não acho Que saiu 100% dos cravos Mas tirou bastante Também tem cravo aqui Da época que a Ana Maria Braga Fazia o comercial Da menininha da Cleibon A raiz tá mais profunda Que aquela sequoia do pica-pau Mas eu achei que saiu bastante, fubá Olha meu nariz de pé Deixa eu trazer ele aqui pra vocês verem Reparem só no nariz Na ruga e nas entradas Não precisa Olha, fubá Ficou o narizinho decente Até, não ficou? Ai, eu gostei desse negócio aqui, fubá Se vocês gostam de cosméticos Gostam de arrancar pelo Tatu Cravinho do nariz Vocês vão gostar Gente, espero que vocês tenham se divertido Nesse vídeo O link pra comprar o negócio Tá aqui embaixo na descrição É só você dar uma olhada, boba Espero que vocês tenham gostado Espero que o seu nariz Não esteja perdido de cravo Que nem o meu Mas se tiver, você já sabe, né? Arrasa aí no link de baixo Lembre de trazer mais gente, fubá do céu Aqui pra nós assistir junto com nós Vou ficar louco de feliz com vocês E o Traga Bomba Nem que seja uma pessoa qualquer aí da vida Tô aceitando qualquer raça aqui Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Nem que seu nariz esteja um morango O importante é que tudo tá feliz, não é verdade? Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau